Me Desculpe Me Desculpe A Chorar Mas É Que Sinto Tanta Saudade E Do Seu Corpo Sobre A Nossa Cama Junto A Um Beijo Das Carícias, Dos Beijos E Abraços Que Você Me Deu Você Pode Até Não Mais Voltar Mas Procura Entender Que Ninguém Vai Te Amar Como Eu Isso Você Vai Ver As Palavras Que Saem De Mim Vem Do Meu Coração São Palavras Sensatas Sinceras Não Tem Um Em Vão É Uma Pena Você Me Escutar E Não Me Entender Que Ninguém Vai Te Amar Como Eu Isso Você Vai Ver Quem Sabe Canta Assim Se Amanhã Você Vier Me Procurar E Não Me Achar É Porque Já Te Esqueci Não Vai Pensar Que Eu Nunca Te Amei Sabes Que Até Chorei Sabes Que Até Chorei Pra Você Voltar Pra Mim E Não Me Achar E Não Me Achar É Porque Já Te Esqueci E Não Vai Pensar Que Eu Nunca Te Amei Sabes Que Até Chorei Pra Você Voltar Pra Mim Palavras Que Saem De Mim Palavras Que Saem De Mim Vem Do Meu Coração São Palavras Sensatas Sinceras Não Tem Um Em Vão É Uma Pena Você É Uma Pena Você Me Escutar E Não Me Entender Que Ninguém Vai Te Amar Como Eu Isso Você Vai Ver Se Amanhã Você Vier Me Procurar E Não Me Achar É Porque Já Te Esqueci Não Vai Pensar Que Eu Nunca Te Amei Sabes Que Até Chorei E Não Me Achar É Porque Já Te Esqueci Não Vai Pensar Que Eu Nunca Te Amei Sabes Que Até Chorei Pra Você Voltar Pra Mim Capricha, Berguinho Capricha na safona, Berguinho